Se você dizer que eu desafino o amor Saiba que isto em mim provoca imensa dor Só privilegiados tem ouvido igual ao seu Eu posso apenas o que Deus me deu Se você insiste em classificar Meu comportamento de antemusical Eu mesmo mentindo devo argumentar Que isso é vossa nova, que isso é muito natural O que você não sabe, nem sequer presente É que os desafinados também tem um coração Fotografei você na minha roleiflex Revelou-se a sua enorme ingratidão Só não poderá falar assim do meu amor Que ele é o maior, que você pode encontrar Viu você, com a sua música, esqueceu o principal Que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado Que no peito dos desafinados, também bate um coração Que no peito dos desafinados, também bate um coração Eu posso continuar assim? Eu sou uma irmã que eu faço Que no peito dos desafinados, também bate hora Se inscreva no canal. 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 As pessoas perguntam onde vem os olhos, o color, sempre, desde sempre. Então, um dia, adulta, estava caminhando e vi uma pessoa com olhos lindos e pensei, onde vem esses olhos? Aí, prontamente, uma melodia veio à minha cabeça e escrevi.